O Flamengo vai fazer vários amistosos na Europa. Só que isso deixou muita gente revoltada aqui no Corinthians, porque o time só iria estrear na terceira fase da Copa do Brasil no final de semana. E ficou sabendo em cima da hora que tudo havia mudado. Você pegou de surpresa, né? Porque realmente eu voltei de Brasília, tinha feito uma... E o Palinha também resolveu alterar o esquema tático da equipe. O Corinthians não vai jogar com dois pontos ofensivos. O treinador optou por colocar quatro no meio campo, que terá Márcio, Eduardo, Gilberto Costa e Marcos Roberto, que também terá espaço para atacar junto com Neto e Mauro. Fica mais fácil, né? O Flamengo, e a goleada veio. Mas Júnior estragou a festa no finalzinho do jogo. Muita gente foi ao Pacaembu torcer pela classificação do Corinthians. E logo de cara, a torcida quase explode com essa cabeçada de Fabinho. Por cima. Depois é a vez de Viola levar perigo. Ele invade a área, mas perde a chance. Falta para Neto bater, mas Cantarelli pega bem no canto. Viola rola e Neto enche o pé para outra defesa boa de Cantarelli. A torcida vibra e acredita. Mas lá atrás a defesa começa a facilitar, não é mesmo, Pinela? Flamengo em cima, Ronaldo tira da cabeça de Zico. Wilson mano se embanana e a bola sobra para um chute perigoso de Zinho. Mas é o Corinthians que sai na frente com um golaço olímpico de Neto. Ele sobe no alambrado para comemorar. Veja de novo a incrível curva na trajetória da bola. Corinthians 1 a 0, festa no Pacaembu. E Neto queria mais, quase faz outro igual. Mas a defesa continua falhando. Os beques batem cabeça e depois da confusão, Leonardo levanta na cabeça de Zico. Aí é tocar e correr para o abraço. 1 a 1. Veja de novo o gol do Galinho. Agora a festa é rubro-negra no Pacaembu. O Corinthians tenta desempatar ainda no primeiro tempo, mas a cabeçada de Pinela é muito fraca. No segundo tempo o Flamengo usa os contra-ataques. Neste lancezinho fica sozinho e chuta em cima de Ronaldo. O Corinthians responde a Eduardo Tabela bem, mas conclui muito mal. O Corinthians insiste. Depois do bate-rebate, Viola tenta a bicicleta. E o segundo gol acaba saindo. Viola dribla a Cantarelli e cruza na medida para o chute forte de Giba. Veja de novo. Alegria da Fiel. O time tem pressa, precisa de mais dois gols. E o terceiro chega rápido. Eduardo acerta um chute violento de fora da área. Veja o golaço de novo. A Fiel vai à loucura no Pacaembu. No desespero de fazer o quarto, o Corinthians quase leva o segundo. Mas Nando perde. E o impossível acontece. Depois de um lançamento cumprido de Wilson Mano, Marcos Roberto toca e Neto invade a área para tocar na saída do goleiro. Vale até tirar a camisa para comemorar. Mais uma vez o gol queria classificar o Corinthians para as semifinais da Copa. Na festa o torcedor invade o campo para abraçar os ídolos. Mas o que é bom dura pouco. Aos 43 do segundo tempo vem o desastre. A bola passa por Zico Nando e sobra para Júnior fazer 4 a 2. Veja de novo o gol que eliminou o Corinthians. A comissão técnica carioca não resiste e também invade o campo. O Corinthians ainda tenta alguma coisa, mas a Hilton não consegue finalizar direito. E o jogão termina mesmo 4 a 2 para o Corinthians. O Flamengo passa as semifinais porque fez dois gols fora de casa. O que vale... Morreu na praia. O time do Parque São Jorge saiu na frente neste golaço olímpico de Neto. O Flamengo reagiu depois de cruzamento da esquerda. Zipo completa de cabeça. Corinthians 1 Flamengo. No segundo tempo, jipa completa de sem pulo. Um cruzamento da esquerda. Corinthians 2 a 1. O terceiro do Corinthians. Eduardo recebe fora da área e acerta um belo chute. O segundo tempo. O gol que seria da classificação. Neto, dentro da área, finaliza na saída de Cantarelli. Corinthians 4 a 1. O gol, jogador queira. O gol que seria bem際. O gol que ia ser pior andым. Obrigado.